Boa noite. Homem de 44 anos faleceu na noite desta sexta-feira em Santa Maria, após ter sido esfaqueado pela própria mulher na Ilha do Sal. O incidente aconteceu por volta das 19h de ontem no interior da própria residência. O ISAD natural de Guiné-Bissau veria a ser socorrido pela Proteção Civil, mas acabou por falecer 30 minutos depois no Centro de Saúde Local. O corpo foi entregue às autoridades para autópsia. O ISAD, de 44 anos de idade, natural da Guiné-Bissau, encontrou a morte dentro da sua própria residência, pelas mãos da sua própria companheira, Jandira Fernandes, de 25 anos de idade, natural de Santa Cruz, Ilha de Santiago. Segundo informações, um desentendimento sobre questões financeiras ligadas ao pagamento de rendas em atraso do quarto sublogado num prédio em Santa Maria, acabou por resultar numa agressão com um golpe fatal no pescoço da vítima, que terá chegado ainda ao Centro de Saúde com vida e vir a falecer 30 minutos depois. A vizinha Idalina Ribeiro diz ter presenciado o momento da tragédia a partir da rua. Era a volta de seis e meia e foi muito duro a presença daquele ato, muito forte. Fiquei a porta para o ensaio de Natal com a criança que não tinha ali. Tassei na rua e debruçei logo na parede. Logo que ele debruçou naquela parede, o sangue começou a correr lá. Então tive uma preocupação bem rápido de ter com ele. E a senhora também veio automaticamente para trás dele, gritava assim, acabou o frontão. Então, ele pensou que a senhora tinha batido a cara em alguma coisa, que ele sangra para o nariz. Quando me voltou, me falava assim, deixei de lá, senta ali sim. Então ele deixou aquele degrau último que ficar, ele deixei. Mas já ele tinha descido de lá, de salvoerro do primeiro andar, que tenho certeza qual é o prédio que está morando. Ele deixou a escada e ele veio só lá. Quando ele senta, ele perguntou-lhe o que aconteceu, o que aconteceu. Ele estava sangrando para o nariz, para a boca, e ele tinha tudo sangrado no peito, manca sabia de onde é que estava bem aquele outro. Me perguntou-lhe o que aconteceu. Ele falou, ele pomou-me ali. Quando ele pomou-me ali, um espial no pescoço e ele tinha um furo. E lá naquele outro lado do pescoço, ele tinha um bola jato a subir. De acordo com as informações apuradas junto a fontes hospitalares e policiais, o golpe terá saído na zona do pescoço. A agressora foi imediatamente detida e deverá ser presente ao tribunal este sábado. O corpo da vítima aguarda para ser submetido à autópsia.